Em Giparaná também tem a Pemasa, né, ô Rinaldão, meu querido? Vou conversar com você agora porque Giparaná vai estar... Ah não, é a Ellen, né? Vai estar recebendo aí um mutirão de retificar projetos de regularização ambiental voltado para os agricultores da região. Estou até trocando as bolas aqui, estou colocando o Rinaldo lá em Giparaná, né? Mas é a Ellen. Ô Ellen, minha querida, desculpa aí, cara, é porque o cabelinho branco aqui já entrega a idade e aí já está meio pifando o motor, tem que fazer uma revisão. Seja bem-vinda, minha linda. Não vou nem dizer que são efeitos do cabelo branco, viu, Adilson? Mas falando desse projeto retificar... Também precisa sacanear, né, Ellen? Eu estou só brincando. Também precisa humilhar, né? Fala, minha querida. Mas falando sério agora. Falando do projeto retificar que acontece aqui na unidade do Sebrae de Paraná até esta sexta-feira, os produtores rurais aqui do município e da região também que apresentam alguma pendência de situações, questões ambientais, podem estar procurando aqui o projeto para poder sanar esses problemas ou buscar informações também de como resolver para que eles possam ter acesso ao Cadastro Ambiental Rural, que é um documento que vai regularizar toda a propriedade. E é claro, é um projeto totalmente gratuito e que é voltado para os pequenos produtores rurais. O projeto conta também com a parceria através da Faperon, Sebrae e Sedan. Nós entrevistamos os organizadores do projeto e eles trazem mais detalhes. Vamos acompanhar, Gilson. Jiparaná é uma cidade que está concentrada no centro de Rondônia e tem poucos problemas ambientais perto de outros municípios, né? E a gente acha que é muito interessante que o produtor daqui da região busque essa oportunidade de regularização gratuita e prioritária para que ele possa ter acesso a linhas de crédito, para que ele possa comercializar o gado dele de maneira mais tranquila, né? Diretamente com frigoríficos. O produtor pode investir, pode melhorar a produção, pode aumentar a produção, né? Então, o caro é essencial na propriedade. Isso mesmo, Adilson. Olha, cadastrados na Secretaria Municipal de Agricultura estão uma média de 300 produtores rurais, mas a gente acredita que esse número é muito maior aqui na região de Jiparaná. Então, todos estão sendo convocados, né? Para caso eles tenham alguma pendência, para que possam aproveitar este momento e fazer, então, essa regularização, ter de posse esse documento que vai possibilitar para que eles possam fazer mais investimentos na propriedade, ampliando também a produção, viu? Eu volto com você aí no estúdio.